Eu quero saber, quem te critica, te leva pro camarote da Olinda Beer com aquela Itaipava geladinha, leve, refrescante. Meu amor, quando eu tô com a minha Itaipava, eu não quero guerra com ninguém, porque quem me critica não vai pagar ela. Então, meu amor, sai do meu caminho, porque eu só quero minha Itaipava, ó. Esqueça tudo, isso é Itaipava e ó, vou te dar uma super dica, porque quem te critica não te dá dica, mas eu não te critico e te dou dica. Deixa Itaipava gelando e ó, beba com sabedoria.